Já chegaram no Brasil as primeiras unidades da picape Ford Maverick. Vamos conferir? As primeiras unidades da Ford Maverick chegaram esta semana ao Brasil. O primeiro lote que desembarcou no Porto de Vitória, no Espírito Santo, será usado nas ações de preparação do lançamento, programado para 2022. Produzida no México na fábrica de Hermosillo, a nova picape é mais um produto global que chega para ampliar o portfólio da Ford no Brasil. Os modelos que desembarcaram no país são da versão Lariat Fx4, com características exclusivas para o mercado brasileiro. As especificações técnicas do veículo serão divulgadas somente mais próximo do lançamento. Recém-lançada nos Estados Unidos, onde somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda, a Maverick começou a ter as primeiras unidades entregues para os clientes no final de setembro. A proposta da Ford é oferecer o veículo como uma alternativa aos consumidores de carros e SUVs, combinando alto padrão de dirigibilidade, conforto e conectividade com características únicas de versatilidade, sem deixar de lado a durabilidade, capacidade de carga e robustez. A Maverick chama a atenção também pelo design, pelo tamanho, pela tecnologia e pelas soluções inteligentes oferecidas tanto no interior como na caçamba. Segundo a Ford, a picape Maverick foi desenvolvida para ser uma alternativa aos carros e SUVs e atrair clientes que nunca pensaram em ter uma picape.